Agora é a sua oportunidade. É isso mesmo, nós estamos aqui na Rosa Carmin e toda a loja, todos os produtos, todas as marcas estão com 50% de desconto. Sabe o que é isso? Metade do preço. Preço de custo. E olha só quantas peças bonitas, diferentes, todas as grandes marcas. Olha só essas peças aqui. Olha que coisa bonita. Dia a dia, tons de azul, os amarelos, as bolas, os off. Essa peça é da Iorani, isso aqui é da Scassi. Olha isso. Olha quanta coisa bonita. Esse vestido aqui tem ele no curto e no longo, que é da Animale. Olha essa estampa, que peça maravilhosa. Olha só essa saia aqui. Linda essa estampa, né? E nessa mesma estampa também tem o vestido. Olha só o vestido aqui. Olha que peça bonita. Linda, né? E olha as costas dele, todo trançado, todo vazado. Uma peça sofisticadíssima. Assim como todas as peças que você vai acompanhar no nosso editorial. Aqui nós temos uma produção. Olha só esse vestido que peça bonita. Na verdade são duas peças. É uma saia e um bode. Olha que produção linda. Preto e off. 50% de desconto. Confira o nosso editorial, passe por aqui. Agora venha rápido, porque tudo que tem aqui, com 50%, com certeza vai sair rapidamente. Confira o nosso editorial, passe pela Rosa Carmin, faça boas compras e desfrute do melhor do verão pagando custo. E agora venha rápido, porque tudo que tem aqui, com certeza vai sair rapidamente. E agora venha rápido, porque tudo que tem aqui. E agora venha rápido, porque tudo que tem aqui. E agora venha rápido, porque tudo que tem aqui. E agora venha rápido, porque tudo que tem aqui. Tchau, tchau.